Olá, amados! Tudo bem? Juriene do canal Orquídea e Fé. Como vocês estão? Hoje nós vamos fazer um pequeno tour aqui pelas meninas floridas, as que estão com diversas brotações e enraizamento maravilhoso, tá? Vem comigo aqui pra vocês verem qual tá sendo as novidades do nosso orquidário neste dia. Pra começar, vamos começar com esse lindão aqui. Já mostrei ele outras vezes, mas é porque essa floração dura muito. Perfeito! Olha que coisa linda! Gente, os dendróbios são maravilhosos, né? Esse aqui é o dendróbio nobile, né? Chamado de olho de boneca, mas ó, perfeito! Alguém me perguntou que era pra mostrar o vegetal, é um dendróbio, minha amada, ó! Um dendróbio mesmo, normal, olha aqui, vegetalzinho assim, ó! Está plantado aqui num cachepô bem rústico, que eu tentei fazer. Deu certo, mas não ficou muito bonito, né? Olha lá o enraizamento, ó! E tá todo lindo, olha que floração maravilhosa! Aqui do lado eu plantei a galopavina, ó, pessoal! Eu não mostrei pra vocês porque eu só acoplei nesse sanção do campo, ó! Tirei lá do vazinho, nem tirei o carvão que elas estavam, olha aqui! E acoplei aqui nesse sanção do campo e coloquei aqui dentro desse cachepô. Não sei se vai ficar ainda porque tá bem grande, ó! Então eu vou ver se eu consigo um cachepô quadradinho e vou deixar realmente dentro do cachepô amarrado aqui, ó! Aí posso misturar um pouquinho do lado, assim, algum substrato que eu queira utilizar. Acho que vou colocar casca de macadâmia misturado com aquela casca dura do coco, né? Da castanha do coco mesmo lá. É o que eu vou fazer, tá? E tá aqui toda linda! Aqui do lado já tem essas maravilhosas! Gente, olha que perfeição aqui, ó! Dá uma olhada nisso aqui! Gente, eu tenho essa planta há bastante tempo. Foi uma das primeiras plantas que eu tive quando eu comecei a cultivar orquídeas. Então essa planta aqui já deve ter quase 10 anos comigo. Olha que linda! Bem maravilhosa, né? Ela está plantada aqui, ó! No sanção do campo. Olha o enraizamento dela, ó! Ó! Olha aqui! Toda linda, olha aqui! Tem muitas pessoas dos bobos. Alguns perderam aqui o vegetal. E ela tá toda linda. Do ano passado, a floração dela quase toda abortou, pessoal! Essa aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Olha aqui, ó! É uma Catleia labiata cerúlia. Não tá focando muito bem. Agora focou, ó! Catleia labiata cerúlia. Gente, ela é muito linda! E o perfume, então? Meu Deus, como é maravilhoso! Isso! Duas flores, três flores lindas. E agora, esse lindão aqui, que floriu mais uma vez. Olha que maravilha! É um gatão! É o Dendróbio gatum, né? Olha que perfeito que é! Gente, eu amo demais esse Dendróbio! Ele floresce em Peseu dos Bobos, tanto antigos como novos. Olha aqui! Esse aqui floresceu no Peseu do Bobo antigo. O Peseu do Bobo novo não floriu, ó! Tá aqui bonito, mas não floriu. Mas os Peseu dos Bobos antigos, ele floriu. E olha que floração perfeita, pessoal! Aqui dentro, ó! Ela parece que tem... Parece não! Ela tem camurça, né, pessoal? Olha aqui! Dá uma olhada nisso! Linda, né? Aqui em cima tá esse lindinho, maravilhoso. Mostrei ele pra vocês. E ele tá aqui com as duas floraçõezinhas perfeitas, ó! Ele fica aqui no alto, ó! Tá vendo? Bem aqui, que é o lugar dele. Bem enraizadinho. Aqui do lado eu tenho uma coisa linda que eu tinha muita vontade de ter e conseguir. É uma morning glory, né? Olha aí a brotação. Seis brotos, pessoal, ó! Um, dois, três, quatro, cinco, seis brotinhos. Plantei em um vasinho de barro. Fiz essa gambiarra aqui, como diz aqui no Goiás, porque esse vasinho não tá pra furar. Então, eu coloquei esse pratinho aqui. Arrumei uma hastezinha aqui pra ele e ele tá aqui, ó! E plantei com um substrato que eu comprei aqui do Orquidário Serra Dourada, que é carvão, tem chip de coco, tem, deixa eu ver o que mais, casca de pinos. Muito bom, pessoal! Tô aqui com ele aqui. Coloquei umas bolinhas de osmocote ali, ó! Tá vendo? Olha aqui, quero mostrar pra vocês a gracinha aqui das minhas galeandras. Já tá começando a brotação. Olha que broto lindo! Essa aqui é aquela que nós replantamos junto, essa menina aqui, ó! Olha as raízes, que linda, ó! Bem enraizadinha e tem um broto lindo aqui, ó! Espero que flore! Vamos ali ver mais? Olha aqui, aquela menina cheia de brotos. Agora os brotos já estão maiores, ó! Olha ali, tá vendo? Olha aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete brotação nessa linda aqui. Nós mostrando pra vocês, né? Muito linda essa menina! Se todos esses brotinhos aí deram uma arte floral, vai ser maravilhoso, né? E olha aqui, que coisa linda, pessoal! Ai, gente, essa planta é perfeita! Ela não para de florir, é uma floração atrás da outra, graças a Deus! Deu duas florzinhas aqui nessa arte. E aqui tem mais duas, ó! Essa outra aqui tem duas. E nessa aqui tem uma. Mas é perfeita, não é, pessoal? Eu amo, viu? Amados, era isso. Eu queria mostrar só algumas coisinhas floridas pra vocês aqui. Não vou mostrar muita coisa pra num vídeo não ficar grande. Mas fizemos aqui um pequeno tour. Só vou mostrar mais essa brotação aqui, ó. Mostrei pra vocês, acho que é a foto lá na comunidade. Gente, olha aqui, enraizamento perfeito, ó! Dá uma olhada nisso aqui. E tem poucos dias plantado, viu? Porque, ó, você tá vendo que o cachepozinho ainda tá novo, ó! Olha aqui que coisa linda! O broto maravilhoso, olha aqui! Perfeito, né? Outro broto aqui lindo, ó! Da minha René Marx. Olha que linda! Também já tá bem enraizadinha, ó! Maravilhosa, não tá? Então, vamos terminar aqui com essa linda... Pessoal, gratidão a todos! Se você ainda não curtiu esse vídeo, deixa aí a sua curtida. Se não é inscrito, se inscreve. Você é muito bem-vindo ao canal, tá? Nós vamos, em breve, falar do sorteio, do nosso novo sorteio da campanha Laços de Amizade, que fizemos mais uma vez, tá? Em breve estaremos falando dos prêmios que vai ter e de como participar. Queridos, então fica com Deus. Que Deus abençoe você. Deus abençoe a sua vida, queridos. Até mais! Até o próximo vídeo! Não esquece seu like! Não esquece seu like!